E olha só, agora a gente vai falar então do custo variável. Ô Gil, corta pra outra aqui um pouquinho. Custo variável então, só pra explicar pra vocês, é aquele custo de serviços, né? Tudo que você faz no salão, você faz mecha, você faz coloração, progressiva, corte, tudo isso te gera um custo variável, que você não sabe o quanto é esse custo, até você fechar o seu mês. Por isso que é variável, tem mês que você trabalha mais, esse seu custo aumenta, porque você tem um gasto maior de produto, tem mês que você trabalha menos, e acaba aí gastando menos produto. Eu prefiro gastar mais produto, né? Senão você trabalhou mais, tá bom? Então eu peguei aqui, separei dois serviços, pra vocês entenderem como é que faz pra você calcular esse custo variável. Como é que eu preciso saber quanto é que custa os produtos que eu comprei, quanto é que custa pra mim fazer um cabelo, o quanto que eu gastei. Então eu separei aqui, olha só, só pra vocês terem uma ideia, esse preço, ele vai variar com os produtos que você usa, depende a marca que você usa, depende até o estado que você tá, né? Mas eu peguei o que eu pago aqui no meu salão, tá? Pra vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui, ó, pra fazer o cálculo de mechas, o que que eu fiz? Eu peguei o valor do pó descolorante, do OX, do tonalizante, do Plex e do Fiber, tá? Então eu precisava saber quanto é que custa uma grama de cada produto. Por quê? Eu sei mais ou menos quanto eu gasto de produto pra fazer uma mecha, né? E eu preciso saber quanto é que é o custo dessa quantidade de produto. Então, por exemplo, o pó colors, ele é R$126,00 e ele é R$400,00. Então, eu tenho que pegar R$126,00, dividir por R$400,00. Pra vocês terem uma ideia, tá anotado ali, já a gente vai pra lá pra vocês entenderem. Mas olha só, R$126,00 dividido por R$400,00, a grama do pó descolorante custa R$0,31 pra mim, ok? Se eu gastar 100 gramas pra fazer uma mecha, eu sei que naquele cabelo eu vou gastar vezes R$131,00 de pó descolorante. Se eu gastei 200 gramas de pó descolorante, a mesma coisa, vai ser o dobro, né? Então é legal você saber isso. E você faz essa conta com tudo. Por exemplo, o OX. O OX eu pago R$49,90 e ele tem 900 ml. Então eu divido por 900. Cada ml do OX custa 0,05 centavos. Tonalizante, R$29,90. E ele tem 60 gramas. Então eu pego R$29,90, divido por 60 e eu tenho custo de R$0,49 por grama de tonalizante. Se eu usar 60 gramas, vai ser R$29,90, que é um tubo todo. Mas às vezes eu não uso um tubo todo. Às vezes eu uso 10 gramas, às vezes eu uso 30 gramas. Olha só, aqui é uma média, tá? Não é um valor exato. Cada cabelo é um cabelo. Por isso que eu nunca dou preço por telefone. As pessoas me mandam mensagem. Ah, quanto é pra fazer média? Quanto é pra fazer isso? Eu preciso que a pessoa venha até aqui no salão e faça uma avaliação. pra mim saber mais ou menos. Porque quando eu olho pro cabelo, eu sei mais ou menos a quantidade de produto que vai. Ok? E sempre a gente pesa tudo aqui, pra no final daquele processo eu saber exatamente quanto eu gastei de produto. Então eu fiz uma média só pra vocês entenderem aqui, ó. Pra fazer uma mecha normal, eu gasto em média 150 gramas de pó descolorante. Usando aquela conta que eu fiz antes pra vocês, vai dar um custo de R$47,25. 300 ml de Ox, por que 300? Porque eu faço sempre o pó 1 pra 2. Então se eu gastei 150, eu gastei 300 ml de Ox. A mesma coisa, 300 vezes aquele valor que eu tinha dividido, vai me dar R$16,63. Ok? Plex. O Plex a gente usa no pó descolorante, 10% do total de pó. Eu coloquei 150 ml, 150 gramas de pó, quer dizer que eu coloquei 15 ml do Plex. O valor dele me dá R$4,50. Aqui eu fiz as mechas, certo? Fiz a parte da descoloração. Agora eu vou fazer a parte da tonalização, sombreamento e tonalização. Então eu gastei aqui, ó. Pra mim fazer um sombreamento de raiz, lembra da receitinha? 10 gramas do 6,0, 5 gramas do 4,0 e 1 grama do 0,43. Então, 16 gramas. Aí eu coloquei aqui mais 20 ml, que é o 20 gramas do tonalizante, que é o normal pra fazer um cabelo. Com 20 gramas é o suficiente. Ao todo deu 36 gramas de tonalizante, que me deu o valor de R$17,93. Se eu usei 36, eu tenho que usar o dobro de Ox. 75 ml de Ox, R$4,15. Aqui, eu já fiz a minha tonalização e o meu sombreamento. Eu já sei quanto eu gastei pra fazer isso aqui. E por último, todo o processo que a gente faz aqui no salão, eu sempre faço o Fiber. Tanto durante as mechas, quanto depois das mechas. Durante a mecha no SOS, eu coloco 10 gramas ou 10 ml do Fiber, é o suficiente. Sabe aquela hora que você lava o cabelo pra tirar o pó descolorante? Aí você aplica o Fiber ali, deixa 5 minutinhos, que a gente chama de SOS. Eu uso 10 gramas, é o suficiente. E depois, quando eu finalizo toda a cor do cabelo, que tá pronta a cor, aí eu lavo pra tirar o tonalizante, seco o cabelo 70% e aplico de novo o Fiber pra fazer a regeneração Fiber 3D. Essa regeneração, a média, é de 20 gramas. Então, ao todo, eu gastei 30 gramas de Fiber, que no final aqui, ó, vai me dar 17,94 de Fiber. Aqui eu esqueci de um detalhe, que eu preciso saber o que eu gastei de água, toalha e shampoo. A gente sabe, um número mais ou menos, de 5,50, é mais ou menos o valor que você gastou ao todo ali, de água, shampoo e a toalha que você usou pra esse processo, tá? Eu preciso acrescentar aqui, só que daí vai mudar todas as minhas continhas lá na frente, e pra não rabiscar tudo, depois a gente faz de novo a conta aqui, tá? Mas essa parte aqui, ó, do custo da mecha foi 108,40. Então, olha só quanto eu gastei pra fazer uma mecha. Esse aqui é só o gasto custo variável pra fazer uma mecha.